E a pergunta era? A pergunta é a seguinte, agora eu vou objetivar. Manda a pergunta. Eu lembro quando você decidiu, você saiu de novela, de peça, tal, filme, não sei, e foi assumir a bancada do CQC. Eu lembro de ver muita gente do meio e o pessoal do meio artístico às vezes faz muito isso, de colocar em caixa e achar porque o Dan fez isso, ele largou a tua ação. Você ouviu muito isso? Cara, lembrou, eu fui no outro dia no podcast, o Rafinha tá rolando agora e ele me contou uma história assim. Meus amigos foram pra televisão. Vou juntar o que eu quero, porque eu tô pensando aqui. Eu dei aula 11 anos e depois eu participei de um período na oficina de atores da Globo, que era a Globo queria, quando ela queria ter atores jovens que ela ainda não conhecia, ela fazia uma amostragem pelo Brasil, todo mundo mandava a fita ou ia fazer um teste lá e eram escolhidos 24, 26 pessoas, pra passarem dois, três meses fazendo curso de várias coisas, mas principalmente gravando cenas. Depois disso, fazia um resumo dessas cenas, botava numa, então, fita, mandava pros diretores da Globo a própria direção desse curso, dessa oficina, que se chamava assim. Eu indicava alguns atores. Eu fiz a oficina, fui contratado pela Globo assim, a princípio. Fiquei um ano contratado pra fazer uma novela, aliás, uma história maravilhosa, chamada Rei do Gado. O diretor me chama, quero que você faça um personagem muito bom, mas ele vai entrar na segunda fase, uma reunião em Ribeirão Preto. Eu falei, pô, ótimo, mas fica aqui, quero que você conheça. Eu fiquei, faltou um ator pra fazer uma cena. Ele falou, Dan, já que você tá aqui, você faz esse personagem? Claro que eu faço, eu fazia um copiloto numa cena. Tinha um piloto, precisava do copiloto pra trocar uma frase, com o Fagundes, inclusive. Aí, tal, fiz essa cena, beleza, Dan, a gente se vê na segunda fase. Tá bom. Quando chegou a tal da segunda fase, ele me chamou lá e falou, seu personagem não vai entrar. Pô, por que não vai entrar? Na verdade, eu tava fazendo o Ed, pô, eles me chamaram pra fazer a cena, aí eu falei que eu não ia fazer a cena porque eu tava fazendo a peça, que tinha sido combinado que eu não ia voltar lá. A diretora de elenco falou, se eu não vier, você não vai voltar nunca mais pra Globo. Eu falei, então eu não volto nunca mais pra Globo. Mandei ela a merda. E aí, depois disso, esse diretor me chamou lá pra conversar, falou, adorei o que você fez, isso foi ótimo. Vivo o teatro. E aí, falou assim, bom, já que você tá aqui, o seu personagem não vai mais rolar, mas eu tenho uma outra cena pra você fazer. Aí ele falou assim, você vai ser um repórter, tá? Aí eu falava o repórter, e o que o repórter fala? Ele fala que teve um desastre de avião do Fagundes. Quem tava pilotando o avião? Eu mesmo da primeira fase. Ah, não. Ai, que maravilha. Isso é ótimo. Maravilha. Essa história, eu faço dois personagens, ou eu conto que eu mesmo pilotei um avião E você não falou isso, você não falou que tava com problema de comércio? Eu falei, cara, eu fiz esse personagem, eu era o piloto. Eu era o copiloto, porque eles falam que o piloto morreu e que assume o consumir a cabine, alguma coisa, eu era o copiloto, eu falo, sou eu. Cara, e ele é difícil. Maravilha. Ele faz uma novela paralela, que são gêmeos, na verdade. É, muito bom, aquela coisa do ator que defende o personagem, ele falando, e parece que o copiloto, há controvérsias que o copiloto bateu a aeronave. Bonito. Oh, tá homem bonito. Nossa, que copilotão, hein? É desperdício um copilotão dele. Dito isso, eu virei, nesse período, também me chamaram pra ser assistente de direção e também dirigir as cenas dos atores que estavam fazendo esse curso. E aí eu, que era o curso, que eu era oficina da Globo. Por que eu tô contando tudo isso? Porque a maioria, quem chegava de teatro, da classe, que você chama de classe, nós chamamos de classe, vinham e o maior medo das pessoas não era se elas iam fazer bem a cena ou não. Não era fazer bem a cena, não é o desafio artístico, e ele pode falar sobre isso também. É o que vão pensar de mim se eu fizer televisão. Tem uma culpa, o que que a minha turma da IAD, do Macunaíma, de onde eu fiz teatro, a minha turma do bar, do Piolim, vai achar de mim se eu der certo. Se acontecer a minha vida, o que que vão falar mal de mim? Em qual caixinha me colocaram da qual eu não posso sair? Então a minha resposta pra você é, é claro que eu pensei. É claro que eu sempre penso. Mas sempre que esse pensamento vem, é um foda-se. Tem que ser um foda-se. Eu tenho que escolher quais são os foda-se. Quais são os problemas pelos quais eu preciso, vale a pena, realmente gastar um tempo e me preocupar? Quando a gente muda, quando a gente decide, quando a gente se impõe um desafio, a última coisa que eu tenho que pensar é o que você vai pensar dessa minha decisão. Tem que ser assim. Senão a gente não caminha, a gente não anda, a gente não avança, a gente não evolui, a gente não provoca, a gente não é ninguém. Até porque a gente nunca acerta o que o outro pensa da gente realmente. Por mais que a gente construa essa pessoa jurídica, entendeu? Mas a gente construiu o Pelé. Mas Dan... Então sim, as pessoas devem ter falado um monte de coisas, eu não tenho ideia do que elas falaram. E sim, eu abri mão da novela, das nove, para fazer o CQC, porque eu achei incrível ir lá e fazer, impor esse desafio e ver qual que é. Mas eu também foi, acho que a gente conversou mais na vida, foi num avião. A gente estava no avião e a gente ficou conversando o voo inteiro e a gente pousou e a gente ficou no ponto de táxi conversando pra cacete sobre teatro, você falando até do grávido, de levar para o Evarer. A gente conversou um monte de coisa. E foi no dia que você contou para mim que você ia para a Band. E não é à toa que eu comecei o papo querendo falar dessa cena que eu queria lembrar de você que fez uma coisa que não estava na caixinha ali, porque você fala assim, ah, eu quero marcar. Acho que todo mundo gostaria de ter uma presença e marcar, mas ter a ousadia não é para muitos. A televisão, para muitos atores, ela é intimida. Por mais que você esteja ali, passar do... Quantas vezes eu tive que aprender, cara, se você errou e você não gostou, erra, porque não vão voltar. Não vão voltar a cena. Se ficou meia boca pra você, segue, eles têm 30 cenas. Então assim, tem que ter um culhão pra algumas coisas. e por isso que me chamou a atenção aquilo que eu não vou lembrar que novela que era, eu falo, porra, que culhão. O cara não só não errou o texto, como ele trouxe um texto de casa. Ele criou um negócio e tem a ver com decidir ir pro sequência. Entende? Eu tô falando do artista que você é, que é... Pra mim, o teu diferencial é esse lugar, é essa ousadia que tá no falar, essa poesia, esse poema, seja lá o que for, é o de falar, cara, eu vou largar a Globo e eu vou fazer o CQC. Que era um programa que tinha uma ousadia a mais tua, porque já existia e já foi consagrido, já tinha atingido um ápice, era uma puta de uma pemba nova. E mais, porque hoje, com o streaming, com a internet, ninguém mais bate no peito e fala, vou largar a Globo, já virou uma coisa, tipo, não, naquela época... Naquela época é outra coisa. Era tipo, mas você vai largar a Globo, vai fazer o quê? As pessoas vão assim. E isso, hoje é o contrário, tá até mais estiloso, tô indo pra HBO, tô indo pra não ser alguma... Tô no mercado. Então acho que eu quis começar... Agora é o meu caso ao contrário, assim, é o contrato de três anos com a Globo. É? Tá por fora. Não, mas é isso, pra mim é muito marcante, todas as coisas que eu lembro de você, nas vezes que a gente se encontrou, deste lugar, um lugar que é fora da caixa. Mas assim também, tem que ser honesto, né, cara? Tem que ser honesto, porque eu sou... Eu sou... Eu sou bom em ver o outro e tentar dizer pro outro com delicadeza e carinho o que eu acho que é o melhor pra ele. Sem nenhum viés, que é uma palavra da moda, mas nenhum viés que não seja só o do que eu acho melhor pra essa pessoa. Entendeu? De ser um... Dar um retorno honesto, assim, ser um bom amigo. Mas é como diria Nietzsche, e Nietzsche falava isso mesmo, né? O mais difícil é você, né? Eu tenho uma frase mais bonita do que essa, que eu não tô lembrando da frase, daqui a pouco eu lembro. Mas é... Nenhum homem é um mistério a não ser pra si mesmo. Essa é a frase dele. E é isso mesmo. Então, às vezes, você não tem certeza, mas você intui que é ali, que aquilo vai te fazer bem. Eu sei pra você, mas pra mim, eu tenho dúvida, eu tenho medo, eu tenho alguma confusão, eu tenho uns liquidificadores na cabeça, tem todas as nossas histórias. Então, não é sempre, ah, Dan, fui sempre corajoso, não, às vezes também eu chutei, eu arrisquei. Deu certo ou não deu certo. Mas não é um demérito no que eu tô falando. Não é um demérito no que eu tô falando pra você, porque eu acho que assim, ok? Eu imagino que você pode estar aqui dentro, você pode falar assim, não, eu tô indo pra lá, e aqui você tá desesperado. Mas, cara, tem gente que não vai pra lá. Entende? O ir é um passo. Isso. É um passo. Gente que não quer correr o risco. Sim. E eu acho que isso te faz estar aberto pra sempre ter trabalho. Porque é isso, é um cara que quando eu falo que você faz rádio, que não sei o quê, cara, isso aqui é rádio, de uma maneira ou de outra, filmado, mas a gente tá retomando uma linguagem que você já tá falando disso há um tempo, fazendo outros programas. Então, eu acho que essa disposição e essa coragem, mesmo que pra você ter coragem tenha o medinho por trás, senão você não era normal. Senão ela também não tem efeito, né? Isso. Eu acho um baita diferencial. Acho um baita diferencial. Porque é isso, a gente, todo mundo, cada vez mais a gente vive com medos, a gente pra fazer, ter coragem de fazer o canal, pô, quanta coisa, é um passo, porque somos mais velhos, a gente não é a geração da galerinha, mas a gente queria dar o nosso passo. Pô, a gente quer falar o nosso discurso, a gente sabe fazer e a gente quer fazer de uma maneira que não tem um chefe. É. É uma ousadia. É uma ousadia, ainda mais no tempo de hoje, todo mundo que tá nos ouvindo, vendo, enfim, pra molecada, é difícil, porque muita coisa tá sendo feita, né? É difícil você ser absolutamente original no que você faz. Aliás, não será. Já era difícil ser antes, ainda mais hoje, que todo mundo faz. Então, a única e talvez maior diferença e a mais forte e verdadeira é ser você. Tanto que a gente, quando o nosso medo ia pra todos os lugares, né? Entre eles, a gente conta isso num programa que a gente tem no canal que chama Nossa História, a gente fala com o público que é fiel ao canal, conta um pouquinho da nossa trajetória e a gente fala, cara, a gente morria de medo. Eu era um que mais tinha medo de ser apedrejado por conta do Porta dos Fundos, que é uma referência nesse lugar e que a gente respeita pra caramba. Mas aí a gente ia fazer um negócio de esquete e a gente falou, cara, a primeira coisa que vai ter é um público falar assim, é, nada a ver. Era um medo. É o que eu falei dos atores e do medo do que vão dizer de mim. Isso, agachinho. Da minha turma. Tchau, 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 tchau.